na Serra do Mar. Então, que alternativas a gente pode? Conversar para as pessoas que elas não podem cortar o palmito, mas então o que elas poderiam fazer para ter uma renda? Então, a gente tem essas frentes de trabalho também com o público adulto, além da capacitação dos professores, principalmente por meio do financiamento dos projetos de educação ambiental pelo FEIDRO, em consonância com a Secretaria Estadual de Educação, então que os professores sejam adultos multiplicadores também para as crianças e na comunidade do entorno da escola. Duas observações com base naquilo que acaba de falar. Pelo que estamos entendendo, a sua coordenadoria é chamada, não apenas para dar educação ambiental, mas também capacitação em questões ambientais quando se tratam de adultos. Sim. Tanto nos projetos da Secretaria do Meio Ambiente, então tem os 21 projetos estratégicos, e todos têm um componente de educação ambiental onde somos chamados a dar conta desse aspecto, quanto até demandas externas. Então, por exemplo, as Secretarias Municipais de Ensino, então dentro desse programa Criança Ecológica, elas estão demandando a Secretaria de Meio Ambiente, a Coordenadoria de Educação Ambiental, de dar diretrizes, auxiliar na capacitação dos professores que vão trabalhar com as crianças esse enfoque de meio ambiente. O segundo ponto é o seguinte. Quando eu fui o primeiro presidente de um comitê de bacia hidrográfica, foi o comitê do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, naquela época, os recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos montavam a 20 milhões de reais. Era pouco. Hoje, são 10 vezes mais por ano. Mas esse recurso, desde o início, podia ser utilizado também para educação ambiental. Hoje, a própria Secretaria do Meio Ambiente utiliza esses recursos do fundo do FEIDRO para programas de educação ambiental? Sim, também. A gente tem esse papel fundamental, esse papel gerenciador dos recursos financiados, então, é uma forma de descentralizar os projetos de educação ambiental. E a Secretaria do Meio Ambiente, alguns órgãos do Estado e, desse ano, a própria Coordenadoria de Educação Ambiental, também tem acesso a esses recursos. Então, no caso, nós vamos promover um seminário para buscar indicadores ou parâmetros de resultado de educação ambiental. Então, como a gente consegue avaliar se o que a gente tem feito de educação ambiental, com esse nosso objetivo, tanto dos adultos quanto as crianças, terem uma visão ambiental e agirem condizentes a isso, tem dado certo ou se a gente, às vezes, tem que seguir outro caminho. Então, é um exemplo da Secretaria do Meio Ambiente sendo tomadora dos recursos FEIDRO. E vocês têm cursos multiplicadores, por exemplo, para professores da rede estadual ou da rede privada, para que eles, por sua vez, transmitam a um número cada vez maior de pessoas os preceitos, os conceitos de educação ambiental? Sim. Como o senhor disse, principalmente por demandas. Então, neste caso, a gente ainda estabeleceria um plano de ação, mas o que já está acontecendo é, dentro do programa Criança Ecológica, estão tendo encontros regionais de educação ambiental. Então, são chamados a participar os professores dos municípios, por regiões de bacias hidrográficas, a participarem para fazerem uma dinâmica. Então, é uma forma já de capacitação desses professores para a aplicação. Então, a gente tem essa frente também. Aqui no Estado de São Paulo, a Secretaria de Meio Ambiente, seguindo a orientação do governador José Serra, implantou 21 projetos prioritários com relação ao meio ambiente. Sim. A coordenadoria de que faz parte, atua em todos esses projetos? Olha, praticamente todos. Todos têm alguma frente, então tem um que já é a própria existência da coordenadoria, que um dos projetos ambientais estratégicos era a reforma administrativa da Secretaria, o que ocorreu. Então, já é uma forma de identificar a valorização da educação ambiental no Estado de São Paulo, porque a educação ambiental era um departamento submetido a uma coordenadoria e hoje, com a reforma administrativa, é uma coordenadoria atuando com orçamentos ou com autonomia, e principalmente atendendo aos projetos estratégicos e a outras demandas da Secretaria ou do Governo do Estado. Então, o projeto, mais uma vez, o Criança Ecológica, ele é o projeto estratégico que é de responsabilidade da Coordenadoria de Educação Ambiental. Ou seja, somente o fato de aqui ser uma coordenadoria que é na estrutura da Secretaria, o nível máximo, depois o secretário, quem se reporta diretamente ao secretário são os coordenadores, já demonstra a importância que o Estado de São Paulo dá à educação ambiental. Sem dúvida. É nítido. A gente consegue identificar, inclusive, com as pessoas que já estão na estrutura ambiental há bastante tempo, conseguem identificar o valor que está tendo para a educação ambiental hoje dentro do Governo do Estado de São Paulo. Queria agradecer a sua participação e desejar imenso sucesso nesse trabalho, que é um trabalho que vai ajudar a criar uma nova mentalidade e a construir um novo tempo, um tempo de baixo carbono, uma sociedade baseada na sustentabilidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, deputada. Todos os projetos são muito interessantes. Se você, professor ou diretor de escola, quiser agendar uma visita à Vila Ambiental, acesse criançaecológica.sp.gov.br. E no próximo bloco você vai conhecer a estrutura da Vila Ambiental no Parque Vila Lobos, em São Paulo, e ver também as iniciativas de educação ambiental da Rodosol e da ONG 5 Elementos. Olhe o vídeo do povo. Você sabia que a poluição do ar provoca a morte de 3 milhões de pessoas por ano em todo o mundo e os principais responsáveis são os automóveis? Essa poluição afeta principalmente os idosos e crianças, causando irritações dos olhos, nariz e graves problemas respiratórios. Por isso, não deixe de fazer o controle de emissões do seu veículo. Você sabia que se metade da população mundial fechasse a torneira na hora de escovar os dentes, água economizada em apenas um mês, seria equivalente à quantidade que cai das cataratas do Iguaçu durante 50 dias ou dois meses? O Viver Sustentável está de volta com o tema Educação Ambiental. Vários setores já se mobilizam com a questão da conscientização ambiental. Vamos ver agora três iniciativas que têm como objetivo resgatar valores ambientais da sociedade. A palavra sustentabilidade não é mais um bicho de sete cabeças para a criançada. O governo do estado mantém em São Paulo a Vila Ambiental. A estrutura montada no Parque Vila Lobos tem como finalidade treinar e capacitar crianças quanto às questões ambientais das quais o mundo vive atualmente. A vila conta com monitores especializados que conduzem a criança para a real situação de alerta do mundo. Os super-heróis da Vila Ambiental abordam temas como água, fauna e flora e combatem os vilões da poluição e do aquecimento global. Sempre de um jeito divertido e educativo. Tudo a partir de brincadeiras, de estímulos, de fotos, de materiais pedagógicos. E é assim que nós pretendemos plantar sementes de consciência, de uma nova atitude, porque queremos contribuir para a formação de uma sociedade sustentável aqui em São Paulo e também no nosso país. Se a gente conseguir tocar as crianças hoje, eles com certeza para o futuro, de repente a gente não vai passar por esses transtornos que estamos passando. E as crianças já sabem das consequências no futuro. Se a gente não cuidar, tudo fica poluído e as árvores não crescem mais. Porque no futuro a gente vai se arrepender de jogar lixo nos rios e poluir. A RodoSol, concessionária de rodovias do Espírito Santo, se destaca com dois projetos. O RodoVerde e o PEV, Programa de Educação Voluntária. Os dois programas realizados em parceria com a Fundação Otacílio Cozer, tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida das comunidades do entorno da rodovia e a conscientização ambiental a partir da sustentabilidade. A concessionária apoia e investe em trabalhos realizados por ONGs junto a reservas florestais, através de parcerias, desenvolvendo atividades de educação ambiental nas comunidades do entorno de onde estão localizadas as rodovias. O êxito rendeu a premiação da ADBV, com o top socioambiental. A ONG 5 elementos trabalha exclusivamente com o tema educação ambiental. A disseminação e o aprofundamento de temas ambientais são feitos através de oficinas que utilizam os materiais didáticos produzidos pela própria organização. Bom, nós este ano lançamos a publicação Coleção Consumo Sustentável e Ação, que é um material que contribui para o educador desenvolver atividades e projetos focados na questão do consumo e da sustentabilidade.